Música Estão algumas técnicas para ajudar o cliente A levantar após uma sessão de relaxamento ou material corporal Porque a tendência é ele forçar muito o pescoço Fora que quando vem muita carga emocional Às vezes pode estar até, digamos assim, um pouco zonza Então é bom a gente ajudar, por exemplo, a gente apoia um pouco o pescoço aqui com as mãos E pede para o cliente gentilmente virando de lado, mas deixando o pescoço por último A gente dá uma seguradinha aqui para evitar, né? A gente orienta para ele colocar o peso nos braços Tentar sentar apoiado nos braços E a gente vai dando um apoio também Para a pessoa ir sentando Repare que ainda dá para trabalhar um pouco os ombros Enquanto a pessoa está sentada Não sei se vocês estão vendo, vou até ajeitar Vamos fazer até uma pinça, digamos assim, com as duas mãos assim E trabalhar um pouco o pescoço Vamos fazer o tapotamento E o deslizamento Que é uma forma de ajudar a soltar E é claro que aí conforme a técnica que a gente for utilizar A gente poderia dar um apoio tipo de um colo de um lado ou de outro A gente está invocando o pai ou mãe Aí vai muito do trabalho que a gente vai fazer Aqui a gente está dando uma demonstração simples de ajudar o cliente a levantar, né? Perguntar aí se está bem, se não está zoom E ajudar aí agora na próxima etapa é ajoelhar A gente orienta o cliente a ajoelhar Aí ajoelhado, põe um dos pés para frente Aí apoiada nessa perna É que o cliente levanta e a gente vai junto apoiando Perguntando se está bem, se está tudo jóia Se realmente está tudo certo Finalmente, se estiver tudo bem E depois deixar ele ir se trocar